Música 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 Oi 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 E ai galera Nós chamamos Cleozardo e Andri Souza Estamos aqui em mais um ensaio da Xunida Mocidade Onde convidamos você Padreleiro e quadrilha A virem participar da nossa quadrilha Os ensaios estão correndo aos domingos Do Severino e do José Cabral Às sete horas da noite Eu chamo vocês com seu entusiasmo Com a sua vontade de dançar E vem simbora transtejar Vem dançar mistura Vem Vem Chega Que está bom, está gostoso Vem dançar com a Mocidade Junina Música 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 Música